e que, obviamente, quanto mais molhado fica, mais preocupa. Pois não, Capitão Zalpa? Doutor Pena, boa tarde. Descensível do Estado, a gente está em monitoramento constante no Estado de São Paulo, né? Hoje chama atenção, realmente, a cidade de São Paulo aqui, principalmente a Zona Leste. Nós temos um registro aí de 85 milímetros de chuva nas últimas três horas aqui na região da Moca, da Vila Prudente. Tanto é que a região da Vila Prudente ainda está aqui pelo CGE da Prefeitura, né? Em estado de alerta, né? As outras regiões estão todas em atenção. Temos lá o transbordamento do córrego da Moca, na Vila Prudente, causando vários pontos de alagamento. A região de Vila Prudente, aliás, é todo dia, né? Todo dia nós temos chuva aí na região de Vila Prudente, Sapopemba, Vila Prudente, Ferraz, Vesconcelos e enchentes consideráveis. Eu não sei como é que aquele local, que eu não sei exatamente que comunidade é aquela, na beira do morro, não sei como é que desbarranca aquilo. Mas é uma região das mais atingidas, não? Hein, Zalpa? Isso, da pena. Quando ocorre esse tipo de chuva intensa, de precipitação intensa, sempre é rotineiro aí ter o transbordamento de alguns córregos na região, né? Temos aí a Aricanduva também ali, que transborda muito. A região ali é uma região de baixa, né? Uma região mais baixa, tem um encontro ali de duas... Como se tivesse um vale, né? E é muito comum esse tipo de ocorrência, tá? E as equipes estão no local, o registro no momento são 32 pontos de alagamento na capital, né? Sendo 19 intransitáveis e 13 transitáveis. A maior parte deles está na Zona Leste, tá, da pena? Então, até que essa chuva aí pare de cair, dê uma melhorada e nós tenhamos tempo pra esse tanto de água escoar, né? O serviço de drenagem aí da região poder escoar todo esse montante de água, nós temos aí esses pontos aí e estamos monitorando.